E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Notícias do Mundo. Eu espero que todos vocês gostem. Deixe o like, se inscreva aqui embaixo e bora começar! Começando aqui, né, com essa notícia aqui do Notícias e Concursos. Aqui, Cicrede abre vagas de emprego pelo Brasil. Veja os cargos. A Cicrede está divulgando novos empregos pelo país, oportunizando registro em carteira e inúmeros benefícios. São vários cargos abertos, considerando profissionais qualificados e dispostos a contribuir com o nosso sucesso de todas as atividades. Hum, legal, pessoal! Olha, então, se vocês estão procurando uma vaga de emprego aí, a Cicrede está liberando, pessoal! É, pera aí, oportunizando, registro em carteira e inúmeros benefícios. São vários cargos abertos, considerando profissionais qualificados e dispostos a contribuir com o sucesso de todas as atividades. É, é isso mesmo que está escrito aqui. A Cicrede está liberando vagas de emprego, galera. Não perca tempo, vá agora na Cicrede para conseguir essas vagas de emprego. E vamos aqui no farol de notícias ver qual que é a matéria que temos aqui. Como descobrir se os correios estão com o seu cartão do Auxílio Brasil? Hum... Do seu crédito digital, os beneficiários do Auxílio Brasil estão ansiosos para receber um novo cartão do Programa Social. Opa, do Programa Social, contudo, a princípio, ele não será entregue a todos. Para receber o cartão, é preciso que o pagamento seja feito na modalidade Poupança Social Digital. De que o beneficiário tenha entrado no Auxílio Brasil a partir de dezembro do ano passado. Entretanto, aqueles que não receberem nas primeiras levas devem continuar usando o cartão Bolsa Família, pois não serão prejudicados. Mas, ademais, calma, ademais estão tendo prioridade os beneficiários que moram em municípios que não têm nenhuma ou que tenham poucas agências da Caixa. Então, galera, essa é a forma que vocês têm para conseguir, né, na verdade, é que explica basicamente o que acontece com o novo cartão do Auxílio Brasil, pessoal. Então, fiquem atentos, vão lá na caixa, no banco, assim, para receberem o seu cartão do Auxílio Brasil. Encerrando mais um Notícias do Mundo por aqui, deixa o like, se inscreva aqui embaixo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!